Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Vincity e chegou o momento de fazer a segunda arrumação aqui na minha loja, só que tem um detalhezinho aqui, reparem ali, eu fui alertado desse detalhe, deixa eu vender já isso aqui, pronto, reparem ali, eu fui alertado pelo João Vitor, nosso querido membro aí, ele me alertou de que a minha plaquinha aqui da loja mudou depois que mudou para que eu parei de vender os outros produtos que eu passei a vender só ao Faiate, então é quando a sua plaquinha aqui muda, infelizmente não tem uma maneira de... Eita, abri a loja sem querer, ô droga, tá, agora eu tenho que esperar passar esse dia aqui para mexer na loja, vamos lá, pronto, dia foi produtivo, 878 de dinheiros, beleza, né, e aí como eu estava dizendo, quando você muda, né, o seu ramo, ele muda aqui a plaquinha aqui, ó, então você consegue realmente ficar especializado, né, então de fato não é um bug do jogo, né, é, faz parte aí da mecânica mesmo, é isso aí, apesar que eu já não tinha mais dúvidas disso, né, mas é sempre bom reforçar. Bom, vamos lá, deu um lucro bom hoje, temos dinheiro, estamos com 18 de atratividade, de atratividade, mas a loja tá apertadíssima, eu preciso agora começar a cuidar dessa parte e vou fazer isto agora, né, vamos fazer um time-lapse de arrumação aqui, porque tá uma baguncinha aqui, lembrando que os itens que eu gastei dinheiro, ó, tá, ó o valor dele ali embaixo ali, ó, 338, tá, não vou perder o dinheiro não, então vamos começar a vender os materiais e ajeitar essa loja, bora. Música 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 mas é barato e por que que eu não faria isso aqui né não tem um motivo para não fazer isso aqui tá então agora minha loja tá pronta tudo certinho eu coloquei esse quadro aqui é ele é um quadro de serviços né quando você clica aqui ó ele tem várias comissões ali para você aceitar ou não tem uma comissão aqui ó que é uma calça 3 uma luva 2 ó tá vendo se eu aceitar ó lá ó lá fica ali ó aqui ó disponível e vira uma Quest né ali em cima vira uma Quest e eu posso acho que eu posso aceitar todas aqui a já tem uma comissão ativa tá mas eu peguei aqui vale mais dinheiro mesmo então falta duas calça é três e cinco luvas vamos ver se eu consigo fazer isso aqui só clicar aqui ó então eu preciso de duas calças três então como eu tô fabricando um monte de calça é só eu colocar aqui tá tipo aqui ó aumentar aqui para vai dez calças de uma vez aqui segurando shift e deixa produzir não vamos ver ó saiu uma saiu duas pronto já posso cancelar certo e agora a luva faça a mesma coisa produz dez luvas aí uma duas três quatro cinco pronto fiz minha comissão ali de de luvas acho que é só entregar agora só entregar bimba missão completa certo e aí eu vou pegando aqui ó aceitar a uma comissão por dia entende depois que você aceita tem um tempo de inatividade tem que esperar dois dias então aquela tinha que esperar três né aguarde o pagamento da comissão espere três dias antes de aceitar novas comissões a beleza tá essa parte eu não tinha eu não sabia então esse tempo aqui é o tempo que você tem que esperar para pedir uma nova comissão ok é um quadro de serviços né tá ótimo concluímos ali agora é só esperar o cara pagar vamos ver como é que eu tô de funcionário aqui no momento eu posso pedir um funcionário eu tenho direito a pedir mais um será não tenho não tenho direito ou tenho esse aqui custa para 23 para contratar sim agora eu tenho dois funcionários certo uma custa 47 e a outra custa 51 tenho dinheiro para pagar e amanhã eu já tenho que pagar minha dívida vamos ver como é que duas funcionárias se comportam nessa minha loja agora ficou legal em agora ficou interessante tô com dois funcionários e toma uma convenção do alfaiate ainda para me ajudar perfeito eu tô mano tô voando no jogo agora em agora tá bonito eu vou ficar é deixa eu ver chegou minhas funcionárias ou não tá faltando uma né a nossa as duas são idêntica a me pagou ali ó a minha comissão agora tem que esperar três dias mas acho que será que dá para por outro quadro de comissão acho que podem acho que pode por mais quadro de comissão sabe que eu tava percebendo eu achei que talvez daria para fazer e seria uma coisa interessante é se desse para ter mais lojas especializadas né fazer outro portão desse aqui por exemplo com uma é um blacksmith né com ferreiro ou outra com só com comida acho que seria interessante e caramba não tenho túnica e começaram a pedir vestido vixi maria peraí 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 Marcelo calma calma vamos ver o que eu tenho aqui disponível aqui para comprar é vamos comprar essas 19 túnica vai dar 361 e também pedindo ali uns vestidos e eu não fiz nenhum vestido até agora é a primeira vez que pede vestido vou comprar aqui elas vão repor deixa eu ver aqui vestido a vestido e chapéu já tá disponível vai ser dá para fazer os vestidos e a capa eu ainda não liberei o chapéu vai couro e vinho tá vamos fazer 10 chapéus rapidão pronto 10 chapéus fabrica chapéus né fabricados e agora vou fabricar vestido vai linho e seda eu não tava comprando seda agora eu preciso passar comprar seda né fabricar o máximo que der aqui seis vestidos vamos lá nossa é demorado vestido Puts mano essa seda eu paguei baratinho tá então eu tô tranquilo perfeito aí quatro vestidos deu né tá ótimo agora eu preciso colocar esse vestido em algum lugar colocar aqui por exemplo dois vestidos e dois chapéus aqui ó pronto aí agora tem lugar para pegar as coisas agora o dinheiro vem nossa mas agora o dinheiro vem bonito só vem opa chegou um comerciante tá vendendo seda tem seda seda dele tá baratíssima perfeito vou comprar tudo me dá seda esse linho sete não tá muito caro esse couro tá caro também a lã tá cara também três seis eu quero a lã por um não quero pagar isso aí na lã não mas a seda tá bem barata é por enquanto comprar só a seda comprar esse couro tô sem couro já hein tem 23 couro só acho que vou comprar esse couro gastando muito já vou comprar também bora mano agora é loucura e agora tá virando shopping mesmo bagulho tá bonito tá bonito agora a gente já começa já tomar conta realmente da loja né antigamente era só o kifu aí onde a gente chegou cheguei no level 23 e agora eu posso dar aquela expandida né no na atratividade da loja de só passar esse dia e vamos ver qual que vai ser o resultado de hoje aqui com esse monte de peças sofisticadas aí agora tô tô bonecão em chegou aqui vamos ver se esse cara tem ele tem linho o linho tá bom e o preço putz mas também não tem ó praticamente não tem vou comprar tudo agora eu tô agora eu tô assim meu amigo me dá né eu devia ter visto se ele tinha roupas né vacilei eu só olhei nos nos materiais ó tá acabando meus sapatos e minhas luvas ainda bem que eu comprei bastante couro vai embora minhas filha vai só me vou ter que fechar a loja aqui para vocês embora tchau aí vamos ver qual foi o lucro de hoje nossa senhora 1457 até tirei uma foto aqui porque foi bonita esse aqui foi esse recorde foi bom show de bola tá agora vamos lá agora eu eu preciso eu preciso de vestidos é chapéu eu tenho oito vestido eu tenho um preciso de vestido luva camisa tá eu preciso de bastante coisa hein eu preciso de bastante coisa vamos fazer aqui uns um dois três quatro deixar uns uns dez vestidos lá fabricar ó na noite é rapidão tá para fabricar 6 7 8 9 10 11 vestidos tá chapéu vamos fazer também deixar 10 feito bota tá acabando fazer aqui umas nove bota da frente da fazer 29 bota só faz mais dez botas tá manco eu tenho 16 só preciso comprar madeira não posso esquecer de comprar madeira para fazer tamanho túnica eu tenho 15 tá bom calça eu tenho duas faz mais sapato que acabou só tem os que tem na prateleira então fazer 20 sapatos aqui ó não posso esquecer das luvas em vou fazer tá bom tá bom que eu preciso fazer luva fazer aqui ó 10 luvas perfeito e calça calça né para finalizar quantas calça nossa eu tenho muito linho fazer aqui umas 20 calça já para ficar estocada já paguei muito barato nesse linho em nossa esse linho tá me dando muito lucro e agora eu preciso de umas túnica tudo que eu fiz né camisa preciso fazer camisa para finalizar aqui ó fazer o que tiver de algodão de camisa já já aparece o nível 6 aqui da da camisa ó nível 6 agora eu já não fabrico mais nível 1 e 2 de camisa o meu mínimo agora é camisa nível 3 ó e agora eu posso fabricar camisa nível 6 rapaz eu tô voando no jogo agora tá bonito demais 30 calças tá bom dá para fazer mais vestido gastar essa seda né gasta seda vai perfeito chapéu acabou couro acabou couro 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 beleza tá ótimo tá ok tamo bonito tamo bonito na foto eu tava pensando em colocar expositores para esses itens novos só que eu acho que não cabe aqui onde eu queria colocar vamos deixar assim por enquanto acho que por enquanto tá de boa vamos ver vamos abrir a loja vai pagar a dívida limba ah esqueci de dar o upgrade mas também eu não tinha dinheiro eu acho para dar o upgrade né deixa que no próximo dia eu dou o upgrade aqui ó a gente já vai para o nível vim a não 23 não é upgrade ainda 23 libera é isso aqui ó é atratividade máxima da loja mais 5 nível máximo do mostrador mais um cada um desses aqui dá mais um de nível máximo mostrador é isso se eu entendi direito acho que é né portão do mercado será que isso aqui ah peraí foi interessante agora em tá vamos deixar o dia passar só esperar o alfaiate comerciante ver vai dar bom o rapaz faltou tamanco em faltou tamanco não não faltou funcionário para repor mesmo o tanto de tamanho que estão querendo comprar peraí 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 que eu vou repor aqui os tamancos para vocês meus funcionários estão no mundo da lua aí tamanco tamanco e rapaz dois funcionários não tá dando conta não o cara foi até embora ali ó o comerciante não deu tempo de falar meu deus só quanto dinheiro socorro socorro mano do céu é dinheiro demais eu não vou ter matéria-prima para dar conta vem comerciante me ajuda aí boa vamos lá você um preço está alto em comprar essas madeira aqui todas essa lã não peraí isso aqui não é o comerciante só o balcão Marcelo presta atenção Marcelo aí agora sim e olha o preço do linho meu Deus do céu ok madeira um em madeira a um compra toda madeira lá na três vou ter que comprar essa lã não vai ter jeito é vou comprar esse couro todo espaço também 311 eu culpou todo o espaço não vai ter jeito espero que não falte nada para o dia de hoje que a coisa eu fabrico ali na hora a meló já tá badalada hein é quem desacreditou aí no comecinho é vai ser esse joguinho aí aí ó toma ó dois funcionários não tá dando conta aí chapéu como eu não sei se eu consigo fazer 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 nossa vende todos os chapéus hoje chapéus né não é chapéus é chapéus se eu não consegui comprar linho tô lascado hein eu preciso comprar linho chegou mais um comerciante você tá vendendo linho ele tá vendendo o preço da calça do do cara que vende comida você tá maluco mano vai falar com isso aí eu vou comprar isso aí aonde tchau dispensa é acho que eu bati o meu recorde hoje eu tava todo feliz com aqueles mil e pouco que eu acabei de fazer fora a gente já repou todos vamos lá vamos ver quanto deu hoje hoje foi bonita em nossa senhora você tá maluco tá bom vamos lá vamos dar uma olhada aqui agora no que temos para ali amanhã eu já posso pedir uma comissão nova em amanhã já tem comissão nova aí para mim já por enquanto não tem muito que dá para dispensar a uma comissão não não dá não dá para dispensar beleza é eu posso agora vamos ver aqui que eu liberei menu eu pago 625 em cada um desses eu vou desbloquear que eu quero ver não quero desbloquear esse portão aqui ó é isso mesmo lá ele vem água putz agora sim desbloquear deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando você tá maluco não pode ser deixa eu ver seria no construir seria no portão ah não é só um portão diferente putz eu pensei que ia dar para colocar em outro lugar ó nossa vi seco ah que pena mas é mais bonito né mais bonito vou deixar ele ok não combina com a minha loja né não combina nada com a minha loja diga-se de passagem vou tirar não gostei não é bonito mas não tem nada a ver com a minha loja deixa eu trocar essas paredes aqui que elas estão erradas esta esta e aqui não dá para mudar aqui e aqui aí agora deixa eu mudar aqui a porteira aqui e isso essa aqui não né essa aqui ó essa aqui sim tá vamos ver qual que é o outro deixa eu liberar já desbloquear tá liberado já libera tudo de uma vez me dá praticamente é para me dar a opção de conseguir aumentar mais a atratividade inclusive minha atratividade tá passando de passou ali de 20 hein dá para pôr mais agora e aí coloco mais eu preciso fabricar itens galera não posso mais ficar gastando dinheiro assim não eu tenho 56 53 ó não tem o linho ó quanto é que tá saindo o linho aqui aqui no mercado meu Deus do céu tá saindo 10 conto linho se eu não tiver linho vou ficar sem material ó sai 10 reais aqui 10 reais sai 10 pratas o linho beleza ok 10 conto vamos ver por exemplo o que vai linho quanto que eu consigo vender ó vamos pegar aqui a túnica seria 10 20 e mais um do que eu paguei do quanto seria 21 eu consigo vender a túnica atualmente por 67 porque tá no outono mesmo pagando 100 por cento vale a pena para fazer a túnica né agora por exemplo a calça aqui seria 10 20 e a calça vendo putz tá bom preço da calça tá bom preço da calça acho que eu vou comprar aquele linho sim tá tá mesmo tanto mais porque como eu fabrico o meu meu ganho é muito grande ao vestido venda 123 ó eu tenho 14 vestidos é falta tamancos tá eu peguei madeira falta tamanco falta sapatos vamos eu vou ter que comprar galera não tem jeito não tem não dá mais para ficar escolhendo agora eu preciso aumentar o meu estoque preciso aumentar o meu estoque e comprar muito produto ó tá vendo tô com problema de estoque aqui no momento deixa eu comprar isso aqui deixa eu fabricar todos esses tamancos aqui bom eu gastei quase todo o material que eu tinha ali eu tenho bastante dinheiro e liberou aqui a capa agora a capa vai seda vai linho e vai pegar e algodão que é a lã no caso né é eu preciso desses três acabou o linho acabou a seda e acabou o algodão e acabou acabou tudo acabou tudo por isso que eu falei que eu preciso de mais estocagem eu vou ter que aumentar não vai não vai ter jeito vou ter que aumentar não tem o que fazer show construir aqui esse piso aqui que eu tô usando pagando 113 eu vou aumentar para trás tá não tem muito que fazer não vou aumentar aqui porque eu preciso de mais estoque eu preciso produzir depois eu faço as abertura e vou lá para o lado de fora para aumentar minha atratividade se eu ficar sem comprar produtos é eu perco muita venda vou perder venda demais então não dá para fazer isso não vamos lá aumentei aqui para trás aqui ó e vamos comprar estocagem meu amigo você deveria ter um estoque maior eu acho que tem um estoque maior sim quer ver tem um estoque é o alçapão se eu não me engano eu já vi o alçapão é que que eu preciso para liberar o alçapão deixa eu ver aqui desbloquear estocagem é esse aqui ó é esse aqui eu preciso nível 30 para liberar esse cara aqui ó esse aqui dá bastante armazenamento nível 24 eu libero já mais um ali 25 37 esse nível aqui ó para liberar 30 no caramba vai até que nível isso aqui 39 39 libera isso aqui mas no 30 eu libero o alçapão de decoração ainda tem um monte de coisa ainda para liberar mas aqui é só depende do nível da loja né vamos lá vamos comprar aqui não tem jeito tem que abusar aqui do do palete grande não tem o que fazer que ele no momento é o que supri mais a a minha necessidade dois três quatro tá por enquanto acho que assim diminuiu minha atratividade é impressão minha para aí eu acho que eu tirei alguma coisa daqui mas eu tava com 20 de atratividade baixou para 19 que eu tirei alguma coisa tirei alguma coisa tá mas não tem problema importante é meu estoque ali que eu acho que subiu agora agora vamos lá eu tinha comprado linho aquela hora é paguei dezão no linho eu preciso de seda vou ter que comprar seda 20 30 30 seda couro tem 22 algodão vou ter que comprar também agora só compro de 10 em 10 né madeira eu já tenho tamanho suficiente eu tenho 12 luvas comprar mais couro tem que gastar todo o dinheiro não vai ter jeito vou deixar um pouquinho para caso comerciante aparecer durante o dia certo comprar aqui mas comprar não né fazer aqui algumas capas que provavelmente vai pedir que que faltou para fazer a capa faltou linho eu acho que eu já comprei todo o linho não ainda tem comprar 20 linho aqui rapaz foi dinheiro aqui hein aí fazer umas 10 capas que eu acho que já já me dá um adianto já pronto preciso colocar essas capas agora em algum lugar acho que eu vou poder selar daqui as capas tem muita bota aqui muita túnica calça já tem um monte de calça espalhada então vou tirar essas duas calças aqui vou pôr as duas túnicas pronto perfeito aí a loja tava grandona no começo do episódio agora já tá pequena de novo meu deus do céu mas beleza vamos abrir a loja mais essa vez para a gente finalizar o episódio vamos lá falta alguma coisa vai pagar os funcionários tem o dinheiro para pagar os dois importante verificar isso 53 mais 20 está tenho abre a loja Marcelo bora vamos ver que que vai dar hoje de bom eu preciso muito do comerciante hein comerciante não pode me deixar na mão eu preciso de linho linho algodão madeira nem tanto linho algodão seda também seria bom lá vem ele putz não era mas tá bom esse aqui vende materiais em geral ó o preço do coro o preço nossa esse linho tá lindo hein hum que delícia só que eu ainda não tenho dinheiro suficiente tem que esperar ele chegar no final do turno aqui esperar o pessoal pagar as contas vou ter que pegar no finalzinho quando a gente vai passar para ir embora que aí eu vou ganhar mais dinheiro seria interessante se o pessoal viesse me pagar né vamos gente aí tá subindo tá subindo paga paga não vai ter jeito tem que comprar agora é o mais importante aqui é o linho no momento só tem quatro desse aqui vou ter que comprar esses quatro mas eu tenho mais coisa para comprar aqui não é só o linho não gente espera aí a lã dele tá até que ok mas a seda acho que é mais interessante aqui essa seda aqui a três comprei vou comprar umas 20 seda o couro dele tá saindo a quatro vou comprar uns 20 couro também luva tá caro essa lanta bonita também viu eu tô com pouca lã acho que dá tempo de vir pegar outro comerciante hein tá vamos comprar isso aqui acho que é melhor comprar logo tudo viu essa lanta tá vendo essa seda aqui ela tá muito cara pagar oito nela não dá não essa aqui tá três essa aqui pegar ela seda e couro vamos gastar tudo aqui ó pronto nossa senhora agora o povo vai pagando e vai me dando dinheiro aí vamos ver se vem outro comerciante trazendo linho hein o linho opa que que você tem de bom para nós linho tem 48 linho tá vamos esperar mais um pouco tem que esperar entrar uma grana tem que girar o caixa vamos galera vamos paga paga ninguém compra vestido mais é vai ter que ser agora não vai ter jeito me dar esse linho aí e tudo que der deu 48 ainda sobrou um dinheirinho ou a seda agora tá meio cara né não vai rolar não mas a lã vai o rapaz lá por um quero tudo que você que eu puder comprar ó encheu meu armazém de novo mas tá bom consegui pegar de volta o meu estoque né de de matéria prima porque tinha esvaziado putz se você vacilar você fica sem material mano bagulho é louco ó chegou mais um ali vamos esperar entrar um dinheiro no caixa tem mais alguém comprando não né vamos ver o que eu consigo pegar desse cara ainda aqui não posso gastar todo o dinheiro porque eu tenho que pagar elas né no próximo dia que elas já estão me ajudando bastante já esse linho aqui a 2 ai papai pena que eu não tinha espaço no estoque não tem mais só dá para comprar 6 putz mano eu tinha linho para cacete aqui tá bom beleza tá ótimo ok galera é isso estamos voando finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou quanto deu de dinheiro aqui vamos ver fecha fecha vai embora as minhas não quer embora bicho aí fica difícil também trabalhar assim né é então ok né com paga gastei muito dinheiro hoje mas ok finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tamo rico o que é isso o que é isso o que é isso Tchau.